Salmo, capítulo 145 Exaltar-te, ei, ó Deus meu e Rei! Bendirei o teu nome para todos sempre. Todos os dias te bendirei. E louvarei o teu nome para todos sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo se librarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor. Tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos. As suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor. E os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder para que aos filhos dos homens se façam notórios dos teus poderosos feitos. E a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos. O teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a tua mão e satisfazes de benevolência a todo o vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acorde a vontade dos que o temem. Atende-lhes ao clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam. Porém, os ímpios serão exterminados. Profira minha boca louvores ao Senhor e toda a carne louve ao seu santo nome para todos sempre. e só o salva. O salva. O salva. ... Obrigado.